Olha, eu começo a edição de hoje falando sobre o Setembro Amarelo. Você que está em casa sabe o que isso significa? É um assunto delicado, mas que precisa ser falado, tem que ter uma conscientização e também uma prevenção sobre o suicídio. A imprensa dificilmente divulga esse tipo de caso justamente para não estimular. Mas a gente tem que falar, tem que mostrar que o número de pessoas que tiram a própria vida tem aumentado bastante. Então o apoio da família, dos amigos e da sociedade em geral pode ajudar. Afinal, a depressão, gente, é um dos motivos que levam a esse tipo de situação. Esta mulher que prefere o anonimato conta que já tentou se matar três vezes. O sentimento, segundo ela, é difícil explicar. Mas a mulher diz que entrou num quadro de depressão tão profunda que precisou ser internada no Hospital Bezerra de Menezes, em Rio Preto. Pretendo retomar minha vida, sair daqui, tomar as régenas do meu destino, né? Sair daqui forte e começar de novo. A irmã diz que ela estava fazendo faculdade de direito e precisou trancar a matrícula. As duas se emocionam a cada encontro e se apoiam para uma boa recuperação. Quando a gente vê a grandeza da situação, a gente tenta correr atrás. A gente, às vezes, deixa até a própria vida da gente para correr atrás da dela, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 15 a cada 100 pessoas com depressão decidem por fim a própria vida. Dados do SEAD revelam que 80% das vítimas de suicídios ocorridos no estado de São Paulo em 2013 eram homens, sendo que 72,3% estavam na faixa etária entre 15 e 64 anos. O assunto foi tema de um simpósio em Rio Preto, em comemoração ao Setembro Amarelo, que tem o objetivo de alertar sobre o assunto. O Hospital Bezerra de Menezes recebeu, de abril a agosto deste ano, pelo menos uma pessoa por dia que tentou o suicídio. O maior problema que eles relatam é a solidão, né? Sentimentos, assim, de falta, solidão, né? De que estão, assim, muito sozinhos e é muito comum a depressão, né? É tentativo de suicídio, qualquer pessoa pode tentar com qualquer tipo de doença, mas quem tem depressão, a gente vê que é um número maior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nove em cada dez casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Mas, para isso, é preciso que a pessoa procure ajuda, principalmente de quem está ao seu lado. O apoio da família é de extrema importância. É nela que a pessoa que passou por um quadro de depressão vai se apoiar. Além disso, existem outras pessoas que não estão ligadas diretamente e que podem ajudar. É o caso do CVV, o Centro de Valorização à Vida. Esta voluntária diz que tudo começa no acolhimento que a pessoa recebe. Então, a gente está ali, realmente, para fazer uma companhia para aquela pessoa que está no seu último grau de ansiedade, de depressão, de solidão. A gente consegue devolver a ela uma posição de que ela não está só. A região de Rio Preto possui 7,2 mortes por suicídio para cada 100 mil habitantes. Em Arassatuba, são 6,1 mortes para cada 100 mil moradores. E em Presidente Prudente, 6,9 para cada 100 mil habitantes. A Larissa tem 18 anos e conta que ficou em depressão por vários meses. Agora, ela está bem, mas o sentimento de tirar a própria vida era constante. Eu fui na psiquiatra e na psicóloga. E lá, ela me passou remédios, pediu alguns exames e me encaminhou para o psicólogo. E aí, eu continuei o tratamento com a psicóloga. Agora, é esse sorrisão aí que ela espalha. Por onde vai? E ela pretende continuar assim. O mais importante do tratamento da depressão não é o psicólogo nem os medicamentos. É a família, os amigos e Deus. Depois que a gente procurou se aprofundar mais na igreja, eu melhorei bastante. E que ela continue com esse sorrisão lindo aí, espalhando alegria por onde ela passar. Pessoal, depressão é um assunto sério. A gente não adianta achar. Tem muita gente que a gente conversa e fala, ah, é besteira, é frescura, não é nada disso. É uma doença, uma doença seríssima que precisa sim de tratamento. E você que está em casa, tem algum parente, algum amigo, algum colega de trabalho que está em uma situação como essa? Ajude, estenda a mão. Às vezes está faltando isso, está faltando ali uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda. Leve até o psiquiatra ou até o psicólogo para que ela realmente consiga sair dessa. Com certeza você pode fazer a sua parte. Por isso que a gente resolveu abordar essa matéria, esse caso aqui no nosso SBT Interior. Combinado? Então, não só no mês de setembro, que é o mês da conscientização, mas ao longo de todo o ano. Vamos juntos aí ajudar realmente quem precisa. Sociedade cada vez mais com mais pressão no trabalho, mais pressão na vida pessoal. E por isso muita gente tem entrado em depressão. Então vamos juntos aí ajudar quem realmente precisa.